Olá, essa é a primeira de um conjunto de aulas que tem por objetivo estudar recorrências. A recorrência é uma regra que nos permite calcular um termo qualquer de uma sequência em função de termos anteriores. Então agora, para começar, a gente vai definir o que é uma sequência. Vai parecer estranho, mas eu vou começar escrevendo um conjunto. Lembrando que essa notação em que a gente usa um par de chaves é a notação para um conjunto. Então, eu escrevi aqui um conjunto, eu vou batizar esse conjunto, vou chamar ele de conjunto M, e esse conjunto tem três elementos, as letras A, B e C. Vamos escrever outro conjunto aqui com as letras B, C e A. Bom, quando a gente fala de conjunto, o que define um conjunto são os seus elementos. Portanto, se os dois conjuntos, ainda que não estejam na mesma ordem, se os dois conjuntos possuem os mesmos elementos, eles na verdade são o mesmo conjunto. Então, o que eu fiz aqui embaixo, não passa de uma forma diferente de se reescrever o conjunto M. Bom, agora eu vou escrever uma sequência. Perceba a diferença na notação. Quando a gente escreve uma sequência, a gente não usa chaves, a gente usa um par de parênteses. Então, eu escrevi a sequência A, B, C. E agora eu vou escrever a sequência B, C, A. Ao contrário do que acontece com os conjuntos, essas duas sequências não são a mesma sequência. Por quê? O que define uma sequência, além dos seus elementos, é a ordem em que eles estão. Portanto, a primeira sequência não é igual à segunda sequência. Por quê? Por exemplo, o primeiro termo da sequência de cima é a letra A e o primeiro termo da sequência de baixo é a letra B. Portanto, guarde isso. Numa sequência, os termos têm a sua própria ordem. E se essa ordem for trocada, a gente passa a ter uma outra sequência. Eu usei como exemplo aqui duas sequências de letras. Mas uma sequência pode ser de símbolos e, mais comumente, de números. E é esse tipo de sequência que vai nos interessar. Uma sequência de números. É dita sequência numérica. Então, eu vou criar um exemplo de sequência numérica aqui, mas eu vou pensando nos números de maneira aleatória. 7, em seguida π, depois raiz de 3, depois menos 8, em seguida 2 sétimos e assim por diante. Eu acabo de criar uma sequência numérica. Note que o primeiro termo dessa sequência é 7, o segundo termo dessa sequência é π, o terceiro termo é raiz de 3, o quarto termo é menos 8, o quinto termo é 2 sétimos. Note que cada número nessa sequência tem uma posição bem definida. Bom, mas essa sequência foi criada aleatoriamente, eu posso criar uma outra sequência numérica criando uma regrinha. Por exemplo, eu vou escrever aqui a sequência dos múltiplos positivos do 5. Então, o primeiro é o próprio 5, depois 10, em seguida vem o 15, depois o 20, depois o 25 e assim por diante. A diferença fundamental entre a última sequência que eu escrevi e a sequência anterior é que essa última sequência tem uma regra, ela tem uma lei de formação. Então, vamos fechar um pouco mais o nosso universo de trabalho. Eu disse que nós trabalharíamos com sequências numéricas e fechando um pouco mais esse universo, eu agora quero que você considere que a gente vai trabalhar, o nosso objetivo é trabalhar com sequências numéricas que tenham uma regra, uma lei de formação. É preciso tomar cuidado porque às vezes a lei de formação é tão complicada ou esdrúxula que a gente não enxerga a lei e a gente fica achando que ela não tem lei de formação. Por exemplo, essa sequência aqui, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e assim por diante. Pode não parecer, mas ela tem uma lei de formação. A lei que define os elementos dessa sequência é a seguinte, escreva, para criar essa sequência a regra é a seguinte, escreva os números naturais em ordem crescente, mas pegando apenas aqueles em que o nome do número começa com a letra D. Portanto, o primeiro é o 2, depois dele vem o 10, depois o 12, o 16, o 17, o 18 e o 19. Bom, agora que você sabe qual é a lei de formação, você consegue me dizer quem é o próximo termo. O próximo termo é 200. Na sequência anterior, a mesma coisa. Se eu te perguntar quem é o próximo termo, você sabe a lei de formação. Então, você vai me responder que o próximo termo é 30, ao contrário da sequência que vem anteriormente a ela. Você não sabe qual é a lei de formação. Na verdade, não há uma lei de formação para essa sequência daqui. Então, a gente não consegue dizer quem é o próximo termo, a não ser que o criador da sequência, que sou eu, diga para você qual é o próximo termo. Então, vamos fechar um pouco mais o nosso universo de trabalho. A gente quer agora trabalhar com sequências numéricas que têm uma lei de formação. Vamos tomar um outro exemplo de uma sequência numérica que tem uma lei de formação. Olha bem para essa sequência e pensa qual é o próximo termo dela, qual é o quarto termo. É provável que você tenha pensado em 7 como resposta. Mas, veja só, eu disse que a sequência tem uma lei de formação, mas eu não disse para você qual é essa lei de formação. A lei de formação que eu usei foi essa aqui. Bom, talvez você não acredite que esses números foram produzidos por essa lei. Vamos verificar. Para calcular o primeiro termo, eu vou lá na minha fórmula e troco o n por 1. Então, isso vai dar menos 1 sexto, mais 1, mais 1 sexto. Esse menos 1 sexto com 1 sexto cancela, isso aqui vai dar 1. Bom, acabei de mostrar que o primeiro termo, de fato, é 1. Está aqui? Funcionou. Vamos calcular, de acordo com a minha lei, o segundo termo. Então, no lugar do n, nós vamos colocar o 2. 2 ao cubo é 8. Aqui fica menos 8 sextos, mais 2 ao quadrado é 4, mais 2 sextos. Se eu juntar menos 8 sextos com mais 2 sextos, isso dá menos 1. Com 4, 3. Então, de fato, pela minha lei de formação, o segundo termo é o 3. Exatamente o que eu disse aqui. Vamos verificar agora o terceiro termo. Para isso, eu vou voltar lá na lei de formação, na fórmula, e vou trocar o n por 3. Bom, 3 ao cubo é 27, então eu vou ficar com menos 27 sobre 6, mais 3 ao quadrado, que é 9, mais 3 sobre 6. Menos 27 sobre 6 com 3 sobre 6 dá menos 24 sobre 6. Isso é a mesma coisa que menos 4. somado ao 9, isso dá 5, o que quer dizer que o terceiro termo, de fato, é 5. Bom, agora, como eu sei a lei de formação, eu sou capaz de calcular o quarto termo. Basta que eu troque o n por 4. 4 ao cubo é 64. Então, ficaremos com menos 64 sextos, mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 4 sextos. Menos 64 sextos com mais 4 sextos dá menos 60 sobre 6, que é menos 10. Somado ao 16, eu tenho 6. Esse exemplo serviu para te mostrar que você não deve presumir qual é o próximo termo de uma sequência se você não souber exatamente qual é a lei de formação dessa mesma sequência. Nesse exemplo, a lei de formação nos permite calcular qualquer termo sem que seja necessário calcular os termos que o antecedem. Por exemplo, se eu quiser calcular o vigésimo termo dessa sequência, basta eu trocar o n por 20 e eu vou saber quem ele é, sem ter a necessidade de calcular o décimo nono termo, décimo oitavo, décimo sétimo e assim por diante. Quando isso acontece, a gente diz que a lei de formação está na forma fechada. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, a lei de formação vem com o aspecto de recursão, vem através de uma forma recursiva, como a gente vai ver no outro quadro. Aqui, nós temos já uma sequência iniciada em que o primeiro termo é 3, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 15. E a lei de formação está dada em cima. Entenda bem o que cada uma dessas coisas quer dizer. O que está escrito aqui é que se você pega um termo, multiplica ele por 2 e soma 1, você consegue calcular o termo que vem depois dele. Por isso, esse n mais 1. Note que esse mais 1 não está sendo somado ao valor do termo. Ele se refere à posição. Como assim? Se eu pegar o primeiro termo, portanto, eu estou pensando em n igual a 1, se eu pegar o primeiro termo e multiplicar por 2, ele vira 6. Mais 1, eu encontro 7, que é o segundo termo. Portanto, o termo que ocupa a posição n mais 1. Da mesma forma, se eu pegar o 7, multiplicar por 2 e somar 1, eu vou achar o termo que vem depois dele, que é o 15. Dessa forma, eu consigo calcular o próximo termo. Basta que eu pegue o 15, multiplique por 2, dá 30, e o termo seguinte será 31. E se eu quiser o próximo termo, basta multiplicar 31 por 2 e somar 1. Isso vai dar 63. E assim por diante. Aqui, nós temos a lei de formação na forma recursiva. Uma desvantagem que a forma recursiva tem com relação à forma fechada é que se eu quiser calcular o décimo termo dessa sequência, eu vou ter que ir calculando termo a termo até chegar lá. Porque para calcular o décimo termo, eu preciso saber quem é o nono. Mas para saber quem é o nono, eu preciso calcular o oitavo. E para saber o oitavo, eu tenho que calcular antes o sétimo e assim por diante. Ou seja, eu tenho que reproduzir a minha sequência até chegar no termo que eu quero para saber quanto ele vale. Eu quero agora, então, com você, combinar de fechar um pouco mais o nosso ambiente de trabalho. A partir de agora, a gente vai olhar atentamente para as sequências numéricas que têm uma lei de formação e cuja lei de formação aparece na forma recursiva. Esse vai ser o nosso objeto de estudo daqui em diante. Espero você nas próximas aulas.